É isso mesmo, Haroldo. Infelizmente, mais um acidente aqui no município de Cacoal, desta vez na rua José do Patrocínio com a Nações Unidas. Vamos conversar com a equipe que prestou socorro a essa vítima até o Hospital Euro, é o Sargento R. Alves. Sargento, como é que foi os trabalhos de socorro a essa vítima? Qual o estado dela? Como é que funcionou os trabalhos? Então, chegando no local, a vítima estava ali ao solo, conversamos, fizemos a avaliação inicial, conseguimos detectar apenas escoriações no corpo, ali no pé, principalmente, e fizemos curativo no local mesmo e conduzimos aqui ao hospital. Nessa ocasião, a gente percebe que, nesse horário de pico, até mesmo nesse final de ano, o fluxo de veículos aumenta no município. E com isso também, as pessoas também têm que redobrar a atenção. E isso tem aumentado aí o número de acidentes, né? E o fluxo também, igual você falou. A gente pede aí que os motoristas aí, fique bem atento aos pontos cegos dos veículos, às ultrapassagens, né? Moto, carro, evitar a ultrapassagem aí em esquinas, né? Hoje mesmo já aconteceu um outro acidente, no momento que o rapaz fazia a ultrapassagem, e era uma esquina e a pessoa virou o veículo, e acabou que não chegou a colidir, mas ele saiu fora da estrada e, graças a Deus, foi apenas escoriações também. Mas a gente pede aí muita atenção. Aí só fazer uma manobra quando tiver total certeza do que está fazendo, né? Enquanto acontecem esses acidentes que a pessoa só fica ferida, ainda a gente dá graças a Deus. O problema é quando acontece uma fatalidade. Verdade. E, lamentavelmente, acontece, né? Tem acontecido aí, a gente pede, então, que redobre a atenção. Aí, cuidado com os pontos cegos dos veículos, a coluna, um dos pontos cegos principais que tem causado muito acidente é a coluna da direita, né? Tem aquela coluna ali que, às vezes, a moto está vindo numa velocidade que coincide com a velocidade do deslocamento da coluna na estrada e a pessoa acaba não vendo. Então, avance com a cabeça para frente, para trás, para poder isolar esse ponto cego, para ter certeza absoluta que pode avançar na principal, né? E aí, O que é isso? Obrigado.